Seu veículo. E a amiga afirmou, e por isso sofreu um acidente, né? A amiga afirmou ainda que o apresentador não teve pancada na cabeça. O Tadeu foi transferido de uma unidade semi-intensiva para a unidade de tratamento intensivo, que é a UTI. Apresentador Tadeu Nascimento tem um acidente gravíssimo com ele. Ele vinha nesse carro preto quando de repente bateu em vários carros, atingindo um embalagem como ficou o carro do Tadeu Nascimento. Ele saiu muito grave do local. Quem salvou a vida dele foi o Herberg, ó. Tá aí, ó. Apresentante gravíssimo no mundo do BIM. E fica preso às ferragens, ó. Bombeiro tentando desligar o cabo da bateria para poder o carro não encimentei, ó. Como é que tá a situação dele aí dentro do carro, aí, ó. Chegou o grupo de salvamento aí, do SAMU. O Góia tá aí também, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal aí, no local. Os bombeiros. Olha aí o carro dele, que ele anda nesse carro preto aqui, ó. Uma batida gravíssima aqui no Mudubim, na perimetral. Tadeu Nascimento, olha a imagem dele aí, ó. Tadeu Nascimento. Sofre acidente no Mudubim. De televisão muito famoso. Sofre acidente gravíssimo no Mudubim. Um caminhão grande e um ônibus. Olha, todo mundo descendo do ônibus pra ver o estado de saúde do apresentador Tadeu Nascimento. Olha, a batida, ó. Foi entre um ônibus e televisão muito famoso. Sofre acidente gravíssimo no Mudubim. Bate em um caminhão grande e um ônibus. Olha, todo mundo descendo do ônibus pra ver o estado de saúde do apresentador Tadeu Nascimento. Olha, ó. Uma batida, ó. Foi entre um ônibus e tinha acabado, né? Uma batida. Olha, Tadeu Nascimento aí, ó. Como é que tá a situação dele aí dentro do cabado, né? Uma batida. Olha, Tadeu Nascimento aí, ó. Como é que tá a situação dele aí dentro do carro aí, ó. Chegou o grupo de salvamento aí, do SAMU. O Góia tá aí também, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal aí, no local. Os bombeiros. Olha aí o carro dele que ele anda nesse carro preto aqui, ó. Uma batida gravíssima aqui no Mudubim, né?